Dessa vez eu tenho chá. Oi, gente! Aqui é a Ju do Joane Books e sejam bem-vindos ao meu canal. Bom, se você não é inscrito aqui, por favor, se inscreva. Já lembra de deixar o curtir pra esse vídeo ir mais pro ar e entregar mais gente. Esse é aquele vídeo que a gente vai falar sobre os vídeos do mês anterior. Eu faço sempre esse vídeo, então se você gosta desse tipo de vídeo e vlogs, por favor, continue por aqui e comenta aqui embaixo como é que foi seu mês de leitura de maio. Porque eu sou fofoqueira, eu adoro saber e essa interação entre os comentários é sempre uma coisa que eu gosto muito, uma troca que eu gosto muito. Lembrando que se você quiser apoiar esse canal de forma financeira pra ele continuar por aqui, já que eu não recebo todo mês dessa plataforma, eu tenho um catarse onde a gente faz um clube do livro e a gente tem leituras maravilhosas de diversos países por lá e é uma ótima forma de você começar a ler de diversos países. A gente foca principalmente em leitura feminina. E também que eu faço lives na Roxinha, elas são terça, quinta e sexta, a partir das nove da manhã, domingo geralmente a partir das três da tarde e um sábado de noite por mês, além de lives extras, que daí eu aviso no Instagram. Você só tem que acompanhar por lá. Eu li oito livros esse mês e estou lendo mais dois, além de que tive algumas leituras da faculdade. Eu vou falar rapidamente das leituras da faculdade, porque muitos são textos teóricos que eu não falo aqui, outros são alguns poemas, mas que foi de análise, então é um pouquinho diferente. Mas vamos lá! Tenho aqui meu caderninho de sempre, porque eu não posso deixar esquecer nada e nem passar nada. E a minha memória, vocês sabem, não é tão boa no quesito nome de livros. E, enfim, no quesito nome de personagem eu nem tento mais. Eu só simplesmente desisti. Ah, lembrando também que esse mês eu participei da Maratona Asiática e, como a Maratona Asiática é organizada pela Cindy, do Read with Cindy, é uma maratona que é gringa, né, assim como a Cindy é, eu pego as regras que ela faz, então, no sentido que considera autores asiáticos até aqueles que têm origem e, por origem, são o sobrenome, a família e têm constante contato com a cultura. É um pouco diferente da visão que alguns brasileiros têm. Eu acho que a nossa visão é meio excludente, porque isso significa que, então, pessoas que têm origem asiática, mas são brasileiras, não sofreriam alguma xenofobia e sofrem, né, a gente sabe que sofrem. Então é bem excludente algumas ideias, mas eu não tô aqui pra discutir isso, eu tô aqui apenas pra falar o que eu li e coisas inspiradas, então, e que têm contato com essa cultura. A Touch Against the Night, que é o segundo livro da série da Saba Tahir, eu sempre esqueço os nomes em português, mas eu vou deixar a capa em português pra vocês. Eu li em audiobook, pelo Live, e é um livro que é uma segunda, é a segunda parte, né, a continuação da primeira. Gostei muito do primeiro livro, eu li faz uns 2, 3 anos, ele tem muito na minha cabeça ainda, porque é um livro que eu gostei, eu lembro que eu gosto muito das personagens femininas, elas são muito fortes. continuo gostando muito delas, mas perdeu um pouquinho o encanto pra mim esse segundo livro. Não porque ele é ruim, mal escrito, nada disso, Saba Tahir sabe muito bem o que tá fazendo, o que tá escrevendo, mas eu acho que é um livro extremamente longo e repetitivo e quase meio, não quero chamar de preguiçoso, mas é tipo assim, entramos aqui e daí tem um problema, aí vamos aqui e daí tem um problema, aí estamos aqui e daí tem um problema, aí você fica tipo, tá, beleza, desenvolve o que você tem que desenvolver. Então eu acho que ele é muito, muito extenso pra pouca coisa que ele precisava ter. Gostei muito do final, detesto o personagem masculino, detesto os personagens masculinos, mas principalmente o protagonista, que eu não lembro o nome dele. Toda vez que tem um ponto de vista dele, eu fico com preguiça, mas é isso, eu dei entre 2,5 e 3 estrelas pra esse livro, mas eu quero continuar, porque realmente acabou muito bem, então eu tô curiosa pra saber como é que vai continuar, e talvez eu termine no terceiro, eu não sei se tem 4 ou 5 livros, mas vamos ver, o terceiro vai definir se eu vou continuar essa série ou largar de vez. Ah, e o segundo livro que eu li foi Exílio, e este livro tem vlog no canal, eu dei 3 estrelas pra ele, basicamente é um livro que vai falar muito sobre mulheres, e com uma ficção histórica, e também, de certa forma, sobre a colonização, então seria bem interessante se vocês vissem o vlog, foi a minha primeira parceria com a editora, me senti muito chique, muito rica, muito maravilhosa, mas é isso, pra eu ter mais parceiras com a editora, seria muito bacana se vocês apoiassem, então vejam lá, curtam lá, e enfim, obrigada. O terceiro livro que eu li é um livro bem pequenininho, um livretinho, que se chama A Minha Mãe é a Minha Filha, do Valtero Guman, aqueles livrinhos dele que são a versão pocket, e que na verdade não são livros, são tipo, alguns são, acho que, colunas de jornais, se não me engano, não sei se todos, mas, enfim, dei esse livro pra minha mãe, que ela é super fã do Valtero Guman, e tá lá com ela, então, né, inclusive Exílio tá lá na casa dos meus pais também, por isso que não tá aqui, mas eu vou guardar pra sempre com o meu coração, mas, enfim, muito fofo esse livro, eu não tenho o que dizer, porque vai dar spoiler, né, ilustrado, é super rapidinho, você consegue ler, eu acho que em 30 minutos, nem isso. Agora a gente vai falar do meu novo favoritado, novo queridinho, Os Corações Perdidos, todo mundo que acompanha este canal há muito tempo, ou perto do muito tempo, sabe o que eu amo? A Celeste Ng, eu sou viciada nela, ela só tem três livros, contando esse, publicados, e eu fico tipo, mulher, escreva mais, ela é uma autora contemporânea, americana, mas com origem chinesa, e nos livros dela, ela fala muito sobre a xenofobia que acontece nos Estados Unidos, com as pessoas que têm origem asiática, apesar de serem americanas, então vai debater muito sobre isso. Esse livro é quase com um fundo distópico, porque vai falar sobre um futuro em que aconteceu uma grande crise nos Estados Unidos, e os Estados Unidos achou um culpado, que é a China, e começou a gritar este preconceito contra qualquer pessoa de origem asiática, e, enfim, acontece muita violência com essas pessoas, mas vai falar principalmente sobre a maternidade, então é muito interessante como a Celeste Ng fala sobre as manifestações, fala sobre a luta, fala sobre as pessoas que são apagadas e colocadas como rosto de manifestações. Nossa, tem tanta camada esse livro aqui, que é uma loucura, eu poderia fazer uma dissertação de todas as camadas que tem esse livro, e de como é genial, e principalmente o lado da maternidade me pega muito, eu sou uma pessoa muito ligada à minha mãe, então qualquer coisa que tenha uma dor entre mãe e filho, mãe e filha, acaba comigo. Chorei muito, tem uma resenha lá no Instagram, e tem um vídeo meu chorando, de alguns segundinhos, porque eu me derramei chorando, quem viu essa live, viu que assim, eu não fiquei bem, nem um pouco, e eu chorei depois dessa live também, e eu choro se eu pego trechos daqui. É um livro que me marcou muito, foi 5 estrelas favoritado pra mim, não dá pra ser outra coisa. Aí, o outro livro que eu li, foi Claro e o Sol, esse livro é um de autor japonês, que é o Kazuo Ishiguro, e é meu primeiro contato com esse autor, eu sei que ele é bem famoso na comunidade literária, e até mesmo fora dela, muita gente fala desse autor, e bem consagrado, né, meu primeiro contato, porque foi o livro que o Alisson me deu, de aniversário, se eu não me engano, foi de aniversário? Alisson me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que foi de aniversário. E esse livro grita a minha carinha, né, porque, enfim, minhas cores, minha paleta de cores e Sol, enfim, muito conflitante como eu vou me sentir com esse livro, eu não sei como eu me sinto, e vocês vão entender um pouquinho o porquê agora. Esse livro vai falar sobre, basicamente, inteligência artificial, aqui a gente tem a nossa protagonista, que é a Clara, e ela é um robô, feito pra crianças, e esses robôs acompanham, e dão companhia pras crianças, tipo Barbies gigantes, robotizadas. Então as crianças compram, e tão lá, né, pra fazer companhia e tal. E em alguns momentos, lembra muito, muito o filme A Inteligência Artificial, aquele típico da Sessão da Tarde, eu acho que muita gente que acompanhava Globo nos anos 2000, já deve ter visto esse filme, e tinha um pouco de pavor desse filme, teria um pouco de pavor desse livro, se eu tivesse lido em algumas partes, quando eu era criança. Mas, porque a gente acompanha a Clara, e a Clara não é um ser humano, ela não tem sentimentos 100% humanos, e ela não se comunica como seres humanos, então tem um distanciamento muito grande entre a narração e o leitor. Eu me senti completamente afastada, e isso não me fazia ter vontade de ler o livro. Não me apeguei a ninguém, não tive nada, sabe, lendo esse livro. E ao mesmo tempo, esse lado que me deixa completamente afastada, é o lado da Júlia e Letras, que olha pra isso e pensa, genial, porque se esse é o intuito, já que é uma pessoa que não é uma pessoa, é um robô, é uma inteligência artificial, eu não tenho que estar sentindo realmente, então é muito bem escrito, e me afastou completamente. Então, assim, em teoria, eu daria, sei lá, quatro estrelas, quatro estrelas e meio, na prática, como leitora, eu dou entre dois e meio e três, mas o que isso quer dizer? O que que isso fica? Não sei. É um livro que dá pra tirar muita discussão, muita coisa daqui, e não é um livro maçante de ler, tá? E parece que eu falo assim, ah, porque eu me senti super afastada, que eu demorei muito pra ler. Não demorei, eu acho que eu li em quatro, cinco dias. Mas é isso, assim, eu não tinha vontade de pegar super pra ler. Mas tem muita camada e crítica aqui que é maravilhosa. Ah, e o outro livro que eu li também é um livro mais curto, que é When the Tiger Came Down the Mountains. E esse livro faz parte de uma série que eu falei pra vocês, um livro de série, eu também falei um pouquinho no último vlog do canal. E esse livro, ele é inspirado em folclore. Ele usa muito de realismo mágico, de fantasia, de elementos irreais pra contar histórias e colocar pessoas e representatividade queer nesse meio. Muito gostoso, eu gosto sempre. O audiobook é duas horas, então foi super rápido. Livre pra se ler em viagem, assim, se ouvir. Infelizmente, não tem em português essa série, mas se você lê em inglês, tem no live e, enfim, eu indico bastante. Nossas Horas Felizes eu não tinha complementado, terminado a leitura. Mas se você não viu o vlog, eu vou falar um pouquinho dele, aqui, mas eu falo bastante no vlog, então vai lá ver. Esse livro, a gente vai acompanhar a Yuji Yong, e ela é uma mulher de 30 anos, que a gente começa o livro com ela no hospital, porque ela tentou se matar novamente. A gente já sabe que é uma coisa que aconteceu bastante nos últimos tempos e a gente sabe que alguma coisa aconteceu com ela 15 anos atrás, a gente não vai saber exatamente o que, eu não vou falar o que é, mas é bem pesado, é um livro bem pesado. E a tia dela, que é a única pessoa da família que ela é super chegada, propõe ela parar, respirar um pouco, parar, pensar, e acompanhar ela a fazer visitas, que é uma coisa que ela faz há anos, a fazer visitas para prisioneiros do Corredor da Morte. E ela vai visitar especificamente um prisioneiro, que é o Yunsoo. e o Yunsoo, ele também tem capítulo só dele, mas antes do que aconteceu. E esses capítulos dele são os melhores, na minha opinião, porque ela realmente pode irritar a gente, deixar a gente meio maluca, assim, apesar de, é completamente plausível e entendível de por que ela, assim, quando a gente descobre o que acontece com ela. Mas, enfim, eles vão se conectar de alguma forma. e eu gostei muito desse livro, acho que ele tem partes muito interessantes, ao mesmo tempo que eu acho que, de alguma forma, como uma ficção, romantiza, de certa forma, algumas coisas e deixa as coisas mais suaves. Não achei que precisava suavizar, mas não quero dizer o que é que suavizou, por não dar spoiler. Então, ficou 3,5, mas é um livro que eu gostei muito, gostei muito, muito mesmo, acho que muita gente deveria ler, acho que gera discussão bem interessante, bem legal, então, é isso, eu espero que vocês leiam esse aqui. Ah, e por último, de leitura concluída, foi A Mulher de Pés Descalço, eu também falei um pouco no vlog, e esse livro tem uma história curiosa comigo, porque ele parou nas minhas mãos no momento certo, ele foi 5 estrelas favoritado, mas, ele não era para eu ter sido lido, assim, ele não estava na minha CBR, eu não conhecia esse livro, e o meu professor mandou um e-mail com ele, um dia antes da nossa aula, para a gente ler com o livro. Ele não estava no plano de ensino, tinha achado estranho, mas eu li, e depois, na hora da aula, eu descobri que ele mandou errado, que não era para a nossa turma, era para a outra turma, mas eu li o livro, e ele foi um livro maravilhoso, é um livro muito sofrido, muito lindo, é um livro de memórias, então, é uma não-ficção, de certa forma, é memórias, a mãe da autora, esse livro vai se passar em Ruanda, que é onde a mãe nasceu, e ela nasceu, a autora, e a família toda dela nasceu e viveu, e entre linhas, vai falar muito sobre o contexto da guerra civil, que acontece e acontecia em Ruanda, ainda mais na época, que aconteceu, a história contada, e ainda extremamente intensificada, e por causa da colonização, que aconteceu em Ruanda, mas que é a guerra entre os Tutsis, e os Hutus, e, enfim, vai falar, ao mesmo tempo que tem coisas lindas, engraçadas e felizes, tem muita dor, tem muito medo, tem muita violência e perseguição, esse livro é maravilhoso, eu acho que todo mundo deveria dar a chance de conhecer, a gente fala pouco, se pouco fala sobre a colonização nos países africanos, e são muito singulares de cada país, eu acho que tem que ser lido, eu acho que vale a pena, não é um livro muito grande, ele tem cento e poucas páginas, e, enfim, sobre que ele está na Biblioteca Virtual de São Paulo, como gratuito, e todos os livros da autora, então, se você tem conta, ou quiser fazer, tem o e-book dele por lá. Aí, eu queria falar um pouco dos livros que eu estou lendo, eu comecei no dia 30, da minha querida Sputnik, e eu fui até a página 40, agora, eu já li um pouco mais, não vou falar muito sobre, a não ser de que está saindo a minha melhor experiência com Murakami até então, tá? Por enquanto, enquanto eu estou lendo, é isso que eu tenho a dizer. A gente vai conhecer a querida Sputnik, que, na verdade, o nome dela é Sumiri, mas ela é apelidada, assim, pela Mil, e é a primeira vez que eu estou tendo o contato com Murakami, com uma mulher que se diz lésbica, então, eu estou, assim, veio no mês da representatividade LGBTQIA+. Acho que o clima do livro vai ficar bem diferente, mas é isso, eu não vou focar na sinopse, porque eu mesma não leio sinopses, então, eu ainda não terminei de ler esse livro. Só estou dizendo que eu estou lendo. Além disso, eu estou lendo o Book Lovers Louco por Livros, porque entrou no Kingdom Limited em português. Vocês sabem, eu acho, se vocês me acompanham, que eu tenho uma experiência não tão boa com essa autora, porque eu sempre acho a ideia maravilhosa, mas falta química, então a execução para mim não serve. Dessa vez, eu não estou achando que falta química entre o casal principal, estou torcendo por eles, estou gostando, eu acho que estou em 30%. Aqui a gente tem uma mulher que ela é dita, assim, como fria pelos namorados dela. E ela é meio maluca, assim, do trabalho e quer tudo perfeito e daí ela conhece uma outra pessoa que trabalha junto com ela, mais ou menos, que é também dito como frio pelas outras pessoas e daí ela manda ela para pôr, vamos fazer uma viagem para essa cidadezinha que se passa no livro que a gente adora. E acontece que ele está ali e ele é daquela cidadezinha. Fanficagem. É uma fanficagem? Essa autora, ela fanfica, fanfiqueira, mas eu acho maravilhoso porque eu adoro uma fanficagem. Então, assim, eu espero que a gente consiga se acertar agora nesse livro porque eu já li outros três livros dela. Sempre são três estrelas, sempre falta algum... Enfim, vamos ver o que vai ser, né? Vamos ver. Aí, para a faculdade, eu acho que a gente não viu tantas, tantas coisas esse mês. A gente leu uma mensagem imperial do Kafka. Eu li Um Pobre Cristão Olha Pro Gueto e O Canto do Corvo, do Primo Levi. A poesia do Charles Mick, Priscila Campos, é quem traduziu, que é Sobre Mim e Arquitetura Penal. Esses são os poemas que a gente leu. Não estou vendo muitas obras porque agora estão em fase de seminário, mas a gente discutiu o Niket. Eu não relí Niket, mas eu amo Niket. E, enfim, foram essas as leituras desse mês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que tenha sido proveitoso. Lembrando, me comentem aqui embaixo o que vocês leram ou tentaram ler em maio. E lembrando que em junho e julho nós estamos lendo Grandes Esperanças do Charles Dickens. Ainda dá tempo de entrar. A gente começou o dia 1º e que é hoje, quanto eu estou falando com vocês, mas vai ser um pouco depois. Mas está super tranquilo, são tipo 11 páginas por dia, enfim. A gente está lendo lá pelo Telegram. Também lembrando que daqui a pouco teremos a hora de outono dark. Está vindo aí depois do feriado, então se liguem, fiquem ligados. Enfim, amo vocês. Um beijo. Até a próxima segunda.